Música Acadêmicos do sexto semestre de educação física da Universidade do Estado de Mato Grosso estão promovendo aulas de dança com os idosos do remanso fraterno João Gabriel. Segundo o aluno Igor Pérez, a interação é essencial para sua formação, oferecendo experiências valiosas, já que a população idosa está em constante crescimento. E quanto a importância da nossa interação com os idosos, é muito importante já que a gente visa o trabalho no mercado de trabalho, e aí é muito importante essa experiência para que a gente leve mais para frente num possível trabalho com os idosos. Com certeza esse é um público que está bastante em evidência atualmente, até as pesquisas mostrando que o número de pessoas idosas é aumentando, então para vocês com certeza é uma experiência muito enriquecedora. Sim, isso daí já vem de alguns tempos, alguns estudos já mostram isso, que o nível de idosos está aumentando e agrega muito no nosso currículo futuramente. A acadêmica Pamela Lohane destacou que após observar o gosto dos idosos por atividades físicas, foram incluídas as danças, como forró e carimbó, além de exercícios de ginástica, contribuindo para o bem-estar e alegria dos participantes. A gente buscou da maneira mais fácil de conseguir colocar os passos para eles conseguirem pegar. Quando a gente chegou aqui para fazer a observação, elas eram bastante ativas nas aulas práticas que elas tinham com os professores do SESC, e aí com isso a gente acabou pensando em trabalhar a dança com elas lá. Aí a gente buscou, conversamos com elas quais que seriam as danças que elas queriam participar, tentar alguma coisa diferente. A gente, como futuros professores de educação física, a gente busca sempre estar oportunizando nossos alunos a conhecerem novas práticas corporais. E aí por isso a gente resolveu trazer o carimbó, que é uma dança de uma outra região. A gente trouxe o forró porque é uma coisa que elas gostam muito. Elas vão direto, elas contam para a gente que vai lá no passo final de semana dançando aí nos eventos. E isso mesmo. E aí a gente trouxe também a Zumba, que é uma ginástica na verdade, porque a gente também trabalhou ginástica com elas durante esse período do estágio. E aí a gente tem que ir ao seu carro. E aí a gente tem que ir ao seu carro. E aí a gente tem que ir ao seu carro.